Música Contrato assinado no fio do bigode. Ao longo de mais de 90 anos, a banda União dos Artistas nunca falhou em seus compromissos. Neste último bloco, o maestro Hélio dá detalhes da abertura da entidade, da relação com a imprensa, do repertório e do que significa a banda União dos Artistas em sua vida. Hoje, para que a banda se apresente em qualquer evento, basta solicitar entrar em contato comigo através do telefone 37715326 e combinamos o local, o horário, que nós nunca nesse tempo, até hoje, nunca usamos fazer um contrato. Sempre foi do fio do bigode até hoje. É uma coisa interessante, porque isso é raro hoje em dia, né? Primeiro, porque eles falam que tem que ir, cadê o contrato? Não, não precisa de contrato. A esta hora, nós estaremos lá. E graças a Deus, até hoje, nunca furamos um compromisso. Interessante, isso se tratando de divulgação, é muito interessante, porque nós, graças a Deus, sempre tivemos apoio da imprensa escrita, falada, televisada, e a gente só nunca, a dificuldade nossa mesmo, era sempre abrir as portas para isso, sabe? Porque a banda sempre foi muito fechada, ela foi muito fechada. E hoje em dia, a gente procura ser mais aberto, ter mais diálogo, participar mais das reuniões de... Eu mesmo já participei do Conselho de Cultura, inclusive nós temos um colega muito próximo aqui, né? E nós abrimos realmente a porta. Teve uma época, na época que o Capitão Zair, o Major Zair, foi presidente da nossa corporação, foi que foi aberto as portas para a sociedade participar do corpo ativo da União dos Artistas, porque ela nunca abriu as portas para que outras pessoas chegassem. E com isso a gente foi chamando pessoas para que ajudassem. Nós tivemos a ajuda da Dona Zila Guimarães, que já nos deixou, Dona Judite Maciel, Dona Lira, e muitas outras pessoas que nos auxiliaram demais nas nossas dificuldades. Por que foi feito isso? Porque um dia o presidente, na época, que era o Ciro Carminho de Mello, me procurou e falou, ele está na hora de você assumir a presidência da banda. Eu falei, não, 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 não. Por que? Nós temos muita dificuldade a ser sanadas. E eu, com a responsabilidade do maestro, eu não posso assumir mais a presidência. Eu vou acumular serviço e não vou dar conta. Então nós continuamos. Nós conversamos, trocamos de ideia e resolvemos abrir as portas para convidá-lo, o Major Zair, para ver se ele queria nos dar a mão. Ah, ele se propôs imediatamente. E assim fizemos a reunião, foi eleito, e ele começou a trabalhar. Ele fez seis anos de trabalho conosco. Depois desses seis anos, ele conseguiu muita coisa. Aí as coisas começaram a normalizar. Então eu aceitei. Ele mesmo propôs que eu assumisse a presidência. Aí eu fui de presidente de 94 a 96. Aí isso começou a apertar outra vez, que eu tive que dispensar o nosso maestro da época, que era o São Julio. E eu tinha que assumir novamente a banda. Então eu não prorroguei meu mandato. E nós continuamos. Aí voltou os... Aí fomos atrás do Antônio Pontes, que foi presidente nosso lá durante seis anos. Muito nos ajudou também. A Marta Villafó fez um trabalho maravilhoso com a banda. Você precisa de ver o apoio que ela nos deu na época. O Francisco Timóteo. E tantos outros, gente. O Márcio Vicente e muitas outras pessoas, depois que foram abertas as portas, aí que realmente a gente teve mais acesso à imprensa, mais acesso a tudo. Abriu os caminhos realmente para que as portas da banda fossem abertas também para o povo. A escolha do repertório, geralmente a gente escolhe com a banda. Então, o tipo de evento que a gente vai participar. Nós temos um repertório imenso. Só a música popular nós devemos ter de arranjo lá quase 90 peças de músicas. De todo tipo que você pensar. Clássica, popular, MPB, caipira. Tudo a gente tem lá. E dobrados, marchas e dobrados também, nós temos uma infinidade, nós temos mais de 100 dobrados. Eu tenho um arquivo lá que é invejado por todas as bandas aqui do interior. Eu sempre estou trocando com eles, sabe? Porque se não fizermos isso hoje, a gente não tem repertório. E a gente escolhe, geralmente, se eu vou tocar em uma festa de igreja, eu vou tocar música de igreja. Se eu vou para a festa cívica, eu vou tocar marcha cívica. Eu vou tocar dobrado. Militar dobrado. Então, se eu vou para um evento igual nós que participamos lá do nosso concerto de gala, hoje a gente mescla todos eles. A gente coloca popular. A música saca. A saca que tem a participação de corais também, música de igreja. Fizeram adaptação com a música de Maria. Então, a gente procura atender a todas as pessoas, ao gosto de todas as pessoas que estão naquele público. Mas quando é uma festa de igreja, você procura tocar dentro daquilo que cabe dentro do repertório da igreja. Se é militar, vamos lá no militar. Se é uma música clássica, se é uma festa mais requintada, é música clássica. Então, a gente procura atender sempre todos os gostos das pessoas. A gente procura atender sempre todos os gostos das pessoas. Atualmente, a banda é composta de 34 músicos do corpo dela completo. Mas raramente, banda de música toca com o número total de músicos. Porque é um problema de doença na família, é um problema de doença em casa. É um problema de serviço, porque o músico, infelizmente, ele tem que trabalhar também para sobreviver. Ele não sobrevive da música, então aquilo é um hobby que ela tem. Então, a gente nunca que você toca completo. Eu só toquei com o preto esse ano passado, antrasado, na apresentação dos 100 anos da banda. Porque todos eles fizeram questão de participar. Mas é muito raro a gente apresentar com um número desse. Porque envolve tanta coisa que vocês nem imaginam. Nós não temos ônibus para transporte. A maioria das vezes, conforme o local que a gente vai, a gente vai buscar dos músicos. Até isso, hoje é feito, porque nós não temos condução para ir. E as pessoas não vão pagar um ônibus para poder levar a banda. Então, a gente tem que se virar e representar. É por isso que nós nunca furamos um compromisso até hoje. Nós temos a responsabilidade muito grande, porque tudo cai em cima do maestro. É ele que trata o compromisso, ele que assume tudo, toda a responsabilidade. E eu falo sempre, o maestro na banda, ele é uma semibreve. Que a semibreve é a nota de maior valor, mas sem aquelas que dividem em 64 partes, junto com ela ele não é nada. Porque se eu não tiver as subdivisões com ele, ele não consegue nada na vida. O maestro não passa de uma semibreve. Ele é uma pessoa que está sempre na frente, sempre resolvendo, mas sem os músicos, sem aquela dedicação dos músicos, ele não consegue nada não. A banda, para mim, é tudo. Eu não sei se eu saberia, depois de aposentado, igual eu estou há 25 anos aposentado, apesar de ter uma família maravilhosa, uma família que me apoia em tudo, e a gente, eu não sei se eu conseguiria sobreviver sem a banda de moço, porque ali você não lembra de nada ruim, não lembra de doença, às vezes você supera até aquelas doenças momentâneas e consegue, lá você não sentir nada. Eu já passei noites dançando, porque eu gostaria, eu gostava muito de dançar, e tinha enquanto de banda, cinco horas, nós tínhamos que sair às cinco horas lá para a cidade de Betim, eu consegui superar todo o cansaço, aquele sono, fiquei lá até às 18 horas do dia seguinte, sem dormir, em pé o dia inteiro, e voltei em casa, ainda fui assistir televisão, tranquilo, porque aquilo é uma vitamina para a vida da gente, a gente, com quanta força que você nem imagina, você vê que as pessoas estão com dificuldade, as músicas, às vezes até com dificuldade de caminhar, e vai, participa de uma posição, numa boa, sem problema nenhum, parece que Deus joga tudo em cima do músico para que nada aconteça. E a gente, eu tenho o exemplo do meu maestro, que era o Otávio, o Otávio também era outro que, ele entregou a música, ela é filho do nosso fundador vivo, nós militamos, o José Xavier. O Otávio, ele viveu 83 anos, tocou até na Vespa de morrer, porque a música é vida, a música é tudo na pessoa do músico, e eu não sei, não sei o que seria de mim se eu não tivesse banda de músicos, nenhum dos artistas. e eu não sei o que é, em j balancingções, eu não sei o que eu tenho a máquina de educar, eu não sei o que é, eu não sei o que eu tenho a máquina de educar, eu não sei o que é, eu não sei o que eu tenho a means ofro. 으로ภ